O que deve ser a mudar com a sua opinião? O que deve ser a mudar com a sua opinião? O que deve ser a mudar com a sua opinião? O que deve ser a mudar com a sua opinião? O que deve ser a mudar com a sua opinião? O que deve ser a mudar com a sua opinião? O que deve ser a mudar com a sua opinião? O que deve ser a mudar com a sua opinião? O que deve ser a mudar com a sua opinião? O que deve ser a mudar com a sua opinião? O que deve ser a mudar com a sua opinião? O que deve ser a mudar com a sua opinião? Obrigado. 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 uma demonstração clara de desconhecimento de regras educais. Na realidade, tem a ver que dá com esse programa e que tem que aceita de forma livre e espontânea que é de sentimento, de público, de país, até que normal. Uma minha decisão sobre a minha avisa ou de outro elemento. Há uma pergunta sobre o programa. A minha avisa, minha colega concorrente com a si programa e respeita e fazer respeito. a Constituição. Significa, como há, 1.700.000 habitantes de Guiné-Bissau, tudo teleprograma. Portanto, basta não falar como há, não respeita a Constituição e não a fazer cumprir. Que o do Benção sobre mobiliza fundos, cá mobiliza fundos e outros trabalhados que a minha comissão é reservada em irmão. é uma réplica. Agora, você, sem o que não tem na cabeça. É uma réplica. Uma questão tinha a ver com a questão da campanha eleitoral. Obrigada, Sr. Presidente. 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 E a gente nunca manda a invista, empresário, invista, tomar dinheiro no dia. E a mesma coisa que a gente fala, eu vou te dizer tudo o tipo de dinheiro. É para tomar me examinar o que eu vou te dizer negligencio. É para tomar me examinar, mas eu vou te dizer por aqui. Então, é muito bom. Independente de negligencio, antes de enquanto, eu vou te dar em relação a todos os candidatos sem a casa. Vocês pediram que você sabe que o senhor tem uma coisa? Não? Um ter de qualquer lugar. Isso que é algo assim. E fode bem. É bem, é amoroso. Isso vem agora como o que eu ia fazer. De que faz é uma coisa que eu vou te dizer, para que eu vou te dizer Eu estou dizendo que a gente não me espera me, que eu vou te dizer. Eu não sei. E eu não sei que eu estou a você. Eu tenho que eu fazer com a cabeça. E porque você vai buscar o dinheiro de uma pessoa. E, evidentemente, eu vou cuidar nada, não sei. antes de não assumir a responsabilidade do país. Cadaquim tem que fazer esse país. Aí por dez anos, inclusive, se o senhor está cantando por ele, ou até o ministro de Colômbia, ele está falando muito bom. E sempre digo que nem isso. Teve um problema de salário. Não faz influência. Porque aí vinha, na trabalho da rede, não faz influência de juramento para o salário feminino. Então, todo mundo se metia e cantando a falar. Eu não tenho diferença. E cada um vier a comer o ministro. O Martínez, na verdade, era comer o ministro. E sempre que ninguém é emissão, quando ninguém é confrontado com o problema, ele está na minha solução. Eu falei, não tem que fazer isso. Sem teoria. Inemissão, constatação. Eu ser um espragmático. Não me sinto um compromisso. Um compromisso do país. Não vai precisar de tomar referência do problema. A nossa esperança. Então, a nossa esperança. Não tem que tomar responsabilidade. Minha cozinha. Então não. Eu acho que isso é importante. Não vai na Pinheiro do Partido. Mediabilidade tem que distinguir o limpo. É assim que o problema. Mas uma empresa também é da sua parte. Eu acho que isso é importante. Não é muito que é isso aí. É isso aí. E não estou pensando. Tem que fazer isso também. Obrigado. Eu mantenho agendas colegas, eu sou um cidadão do meu país, eu sou o militante dirigente de um partido que tem objetivos, o partido tem objetivos, eu envado o dirigente, acompanho as dinâmicas que se vão criando. Eu peço que o que leva muita gente a achar, e eu respeito, e acho isso como logico, o facto de achar, ser mais tomado a convivência da governação, é o que eu sei que trabalhei na governação. A partir do momento em que eu vou colocado à frente o desafio de fazer uma fotografia visando a presidência, eu analisei o contexto político nacional na perspectiva das presidenciais e apresentei o manifesto pensando nas presidenciais. E, portanto, não vi, não dei, não sinto nenhuma dificuldade nessa transmissão. Continuo a ser eu, cidadão, eu, técnico, eu, dirigente, pensando a sociedade e propondo ao meu país fórmulas que eu penso serem adequadas ao momento que eu venho. Permitam-me, então, simplesmente, aqui, dizer que, mais obrigada pela minha opinião, a minha colega, a minha concorrência, a minha considerão, como está na lei nico-erático, data a se dimensionar, usa-se que o papel dele, na pedido, ou a verifica-fato. E a concorrência do papel do dia 23 de julho de 2014, a nós, na Toma Posso, dia 4 de julho de 2014. Vou fazer uma operação financeira, e se 12 bilhões de francos que se faz, na 12, não, 15, 15 bilhões de francos que se faz, a nós realmente extraordinários. Que é o problema? A segunda questão é que liga o financiamento à questões de Guiné-Telecom, à Giport, à EAGD, de facto, está na lei nico-erático. Essa é a condição de 2009. Na 2009, que é assinado, é conjunto de contratos, através do BOAD, que mobiliza fundos, que, e uma prova, de facto, de incompetência, a gente que está lá acompanhando o que é a lei nico-erático. Bom, imagina-me, compenem os mais básicos, de qualquer aspecto de gestão, assim, na tomà. Ninguém quer tomar dívida para pagar a responsabilidade social. E um erro. Tudo ora para encontrar em dívida e para investir. Poder investir, poder viabilizar a empresa. Ora que viabilizar a empresa, ganhos para resolver problemas de contratos sociais. A não tomar dinheiro para resolver problemas de atrasar os salariados. Pior de liquida. Pior de liquida. Na casa que vivemos aqui na Telecom. E um amigo aqui me fala que houve má gestão. Não, houve, de facto, má gestão. Foi uma má gestão bem pensada. Imagina. Luta contrai uma dívida de cerca de 14 milhões de dólares. Luta pega 7 milhões de dólares e me fala que paga responsabilidade social. Luta pega restantes 7 milhões de dólares. Luta siga um contrato com a entidade que custou dinheiro. Luta pega um contrato com a entidade que custou dinheiro. Luta pega um contrato com a entidade que custou dinheiro. Luta chega a leitar a pescutar. Luta chega a retirar. O Dr. Rokumar, a mim teve avaliações da FMI e foi sempre positivo, mas algumas vezes que Guilherme Bissau teve problemas de tesouraria e falta de dinheiro, a mim bem Líbia, o Mavu cabineiro de Sibida e como parece que a gente estraído? Vamos, brigando. Só que o que eu penso? O que é que eu penso? A mim é comprador de Mavu, eu vou fazer isso aqui no pratão normal, o que eu estava fazendo face à breakdowns dos TED, que eu penso que o povo de minério é interessado ao nosso pensamento, a decifra o nosso projeto de a sociedade. Marialmente e confrangedor, ou indeterminado, socialmente e constrangedor. Há meu trabalho em Lívia, e normal. Minha colega tem a experiência de ainda aprovedores de presidentes da República, de transporta-malas, e perfeitamente normático, e pensa por bem normal. Mas um Estado de arreglas, um Estado em que alguém bate o dinheiro da fora, e não precisa desunicar as regras, porque o dinheiro entra na estrutura da sua opinião. Como esse só para dinheiro está? Como ele pensa em dinheiro ruim? E, portanto, se o tender a corredores de Lívia, de Sunau, e na outros corredores, não está compreendido como há, está convencido de que o assunto pega bastante dinheiro, o político entregar ministro de Finanças e abre com a Femidina, pelo menos a minha conhecimento que tem na Administração de Catação de Finanças. FMI, dependendo do Banco Mundial, vou fazer duas menções de instituições que terão educações completamente diferentes. Completamente diferentes. Falar, por exemplo, como há, a mim me dirigi um governo que teve nunca a valiação profetiva referida, e mais outra demonstração de falta de conhecimento da lei. O que vou aqui mencionar há pouco? A realização de um mês redonda na Bruxelas. Vou imaginar um país que não convoca uma conferência de doadores na sede da União Europeia, que não compareci doadores, mas que teve a colheção positiva da Femidina. Por favor. Este é básico. Este é bem-alá. Obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado por assistir! Agora, o senhor Domingos se mostra, e que a transporce? Mande nunca, porque se sustentaram isso, mas ambrano, de droga, de espaço sustentável, e que o senhor Domingos se consideram normal e modesto. Por exemplo, uma gente que se chama mandado na tabula para a patada, e da economia, e que é um ministro. Uma nossa empresa, o senhor Domingos, o senhor Domingos, a Cita de Líder, que foi a Cita de Líder, que foi a Cita de Líder, e a gente que se mandou aqui a Lúcio, e por quantia? Então, o ministro da Crevis, mas esse é o ministro. Aqui é o ministro de Tecnico Obrigado. E realizações que jamais fazemos. Devisismos e tribos. Mas, a resposta é. Sua visita é a posição de se interagir. A missão da Câmara cumprida porque é Fêlino, é pedido para a prova da Conselho de Ministros. uma pessoa bonita, no desempenho como o primeiro ministro, ele é diferente, a voz do Anja, ela é o público, e só o dinheiro contra ela, os outros públicos, organizados, consultores, o Bafim, que é o Matrizado, que é o Trevaí, que é o Trevaí, que é o Trevaí e o Trevaí, que é o Sérgio, 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 e o Sadio Sérgio está conquistando, e o Meseонч re�tá o Sérgio, que é o Sérgio, e o Mesespeaking понимou o Sérgio e mesmo que os personnelodoxいます, o Sérgio é um único grupo ex Biz petróleo, o Sérgio Morolê, onde estava acontecendo o Mese facto de Ooooh, E a primeira coisa que a gente faz, o que a gente dizia, fazia publicidade. A gente manda para mim. Olha isso como eu. Eu vim ao Estado, que seja bem público. Porém, a gente já viu. 20, 20 anos. Eu nunca consegui. Mesmo que um presente nesse país. E é um pouquinho diferente. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Tudo o que ocupa. Tudo o que ocupa como responsável é desastre. Eu vou. 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 Eu sou. Eu vou. Agora. Eu dono. Eu vou. Eu vou. E eu vou falar um pouco de tempo. Por um dia, eu vou falar um pouco de tempo que eles quisesem. Eu tenho que tirar o meu braço. Eu tenho que tirar o meu braço. Eu tenho que tirar muito de tempo para que eu venha em um braço. Eu nunca me fiz. Eu recebo o primeiro ministro para a Serial Oficial. Eu não acho que era um trabalho para a Serial. Eu estava muito tempo. Eu tenho que ser troca de rastro. Eu faço todos mais. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Obrigado. 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 Ele diz que tem algumas dificuldades com alguns daqueles que o apoiam. Respeito essa decisão e essa visão. Mas é como eu já disse algumas vezes, eu acho que está bem a partir. Pode ficar com os candidatos, com parentes, terminadores, eu fico com pouco de vence e penso que estou muito bem sabido. Agora, há aqui coisas que o candidato às vezes diz que nos deixa realmente atômicos. O candidato menciona a questão da droga. Eu vou dizer o senhor, a droga tem, ai vou voltar a falar aqui, droga também, que não pode chamar, não importa bem, não. Quem está mentindo da droga, ele tem coisas que catapulta, afasta dela. Quem está mentindo da droga, tem que ter em mando a casa, porque se não pescara um sonho, tem que ser um droga, a minha interação casa. Quem está mentindo da droga, tem que ter em mando a família, porque tem que registrar mando a bens de diferentes nombres, a minha interação família. Quem está mentindo da droga e tem que fazer-se tudo força. Ele passa no aeroporto utilizando um outro tipo de prerrogativas. A minha está passando no aeroporto, respeitando o que que rega, a minha interação de amistade, a minha está tudo o Norte de Santa Cruz. Eu já vou viajar na região estadual, porque eu só vou viajar por aqui, por ali, 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 avião, da verdade, que oraram a Carlos Correia, mas me pensam com uma e bonda, não restringi, não debaixo a nós dos, a nós dos estrangeiros. Mesmo reconhecendo com uma do TN, realmente cidadãos nacionais que lhe apoiam, e que a terem direito de a osse, miste e atingir-se, porque sem atingir-se é que a terem direito da resposta. É que eu vou dar uma palavra em vossos para o contexto daquilo que é que não. Então, da pedida, suma e papialmente é que a terem direito, é que a terem direito, é que a terem direito, é que a terem direito também é sentido no que a atingir, que não está por isso. Sobretudo, a hora de tratar de uma revista de uma senhora da Carlos Correia. Mas só uma questão de informação. Eu tenho um ângel de alimento, de onde é servido, no governo, junto de mim e a senhora da Carlos Correia, que é a vossa lá próxima, com dedos, com dedos. Ela falou o comando. Ela falou o comando. Enquanto o camarada Carlos Correia cede o primeiro-ministro de indivisão, esteve-me a ser gabinete duas vezes. Duas vezes. Uma primeira vez, porque na viajante nunca teve a oportunidade de despedir-me. Segunda vez, porque houve necessidade de esclarecer um aspecto que vai ser gabinete. Duas únicas vezes. Falar com uma menústria de bem-gala, do camarada Carlos Correia, alguém que serve até país, na várias competências, quatro vezes, primeiro-ministro, e com um mínimo, com falta de consideração com a Comércia Comédica Marci. Agora, dividir vinienses. E vão vencer vinienses, que não estão a ver aqui em que está, que retórica de divisão. Que encaixa com uma empatia e aproveita o público, ou político, com divisão. Agora, finalmente, não é? Uma língua que compre tudo o que é que vai ver. A mim boca, da mulher, da minha ex, da minha filha, entretanto, se enganha no nome ao primeiro-ministro. Por favor, não tenho que falar, meu irmão, com uma decisão de uma criação... Uma questão inaga. Uma questão negativa. Uma questão negativa. Não tem uma ideia. Uma questão negativa. Não tem uma ideia de dizer, milhão de guinesses que, na acompanhá-nos, de todo o quadrado do mundo, me Israel ouviu alguma coisa que não deixe desprez. Alguma coisa que não deixe desprez. Uma coisa que nós vou fazer desprevitar com a décisão do dia vinte e nove de dezembro, com a décisão discórdia do presidente da república, só que na manhã, dia trinta de desízo, não será muito só que já nada para nós todos. Ou seja que nós, um novo a oportunidade da vida. E que eu não vi ali, não pense a pessoa monta uma peça de diálogo na final do dia, não por até esquiva a chuva não sai mais ou menos bem protegido. Não. E que é justo, e que é normal e por favor, decidiu como há e que não vale o que digo hoje como o curso é o que eu digo ainda para não ser capaz de dar guiência às mãos do arquivo de construção. Essa é a melhor viagem, vai. Espero que eu não me ajude. A questão bocada também tinha a ver com o o que me diz, o que é urgente fazer o que é urgente fazer com uma das suas também acessórias caso eu vou contribuir. Eu acho que respondi, eu posso sonhar. Eu disse que a primeira coisa a fazer é ter uma mensagem forte à nação guiânese. Chamar a nação guiânese a este centro de junho que me unirá. Afirmar de forma muito clara, de forma muito convencente, que essa guiânia positiva existe. Uma guiânia que vai criar oportunidades iguais aos seus cidadãos para poderem exercer os seus talentos. Uma guiânia que será solidária. É importante que nas funções do Presidente da República seja realmente priorizada o facto do Presidente da República dever ser o primeiro a liberar das camadas mais desfilecidas. E as camadas mais desfilecidas da nossa sociedade são sobretudo a pequena infância, as mulheres e os mais velhos. Precisam realmente ser acarinhados, precisam ser protegidos e precisam haver mecanismos que levem a sociedade a aumentar o nosso nível de alerta sobre as grandes precariedades que existem no nosso país. Mas não somos humanistas. Nós temos que ter uma mensagem forte aos jovens. Mais de 60% da população quimense é uma população jovem, com uma idade inferior aos 35 anos. A maior parte dos jovens que nós encontramos não tem a esperança de poder chegar aonde nós chegamos. Nós chegamos por quê? Nós chegamos porque tivemos a sorte de ter a oportunidade de estudar, de serem encaminhados, de conhecer o mundo e aprender este mundo de evidência. E, portanto, quem quer ser líder do país, neste caso, enquanto Presidente da República, tem certa paz de liderar com a sua experiência, liderar com o seu exemplo, mostrar que ele seguiu as regras do jogo, aprendeu, aprendeu a ser um civilão, honrado, digno e pode e quer chamar os jovens do seu país a seguir em seu país. O que me diferencia do meu irmão, uma pessoa que não é que ele não pode falar dos traços que levam ao seu sucesso. Ele vai nos dizer que tem sucesso, que consegue dinheiro, que traz. Como é que consegue? Ou seja, que nos diga pelo menos onde é que trabalha. Onde é que trabalha? Onde é que arranja tudo isso? Ou será que vamos dizer aos jovens guineenses façam o esforço de chegar à Líbia? Isto não é um bom exemplo. Mais de 60% dos jovens que tentam esta imigração clandestina ou ficam por caminho ou acabam escravos. Ou será que vamos dizer não, tente ser amigo dos grandes presidentes da África? Eu não sei se essa também é uma solução. Eu aprendi outra coisa. Eu aprendi que para ter sucesso é preciso ser online, é preciso defender a vida, é preciso estudar, é preciso aprender, é preciso ser um cidadão do seu país e é preciso colocar o nosso treino na disposição de nós. e é isto o meu exemplo. O candidato Márcio Sobrego agora, também exercício da unidade e da discussão. A comunicação social hoje tem que não só revertar ações de rádios sociopolíticos, mas também da projeção da imagem do que eles fazem para as mulheres acharem bom. Como é que vem-se a informizar o que é fracasso a comunicação social à altura das exigências tecnológicas e dos patrões gilométricos? Muito obrigado, Sra. Doutorce. Obrigado. a comunicação Réalói 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 e não é? E não é que é que se passe? Se não é que tem uma atitude, que é mentalmente, um coração, e não é? E não se vê naquelas circunstâncias de fazer. E o que vamos fazer? Vamos, para o seu nome, porque não tem uma mulher, vamos, uma dispensa, tentar remeter-se aqui, suma-se o que é que é, mas não é que é que é que é que é que é que é. Não cur caminhando nossa porque não eu vou participar. No qual é tão bom agradar, vai falar delas coisas, e tem tudo que se anima, é que é só a verdade. Não se entende essa coisa, é umaってる já, e, como você, minha Fisha é qu位ca, ainda Eu sou um engenheiro, e eu não pedi minha honra como se eu puder, eu não pedi a palavra. Mas como isso falou? Eu tenho na vida, a mim, e se uma parte dos indivíduos que teve um propietário, que está na Bíblia, que foi o investidor, eu não tenho um propietário, mas nunca tenho culpa, eu tenho um propietário na Bíblia, eu tenho um propietário, sim senhor, tem uma grande casa, tem uma grande casa, tem uma grande empresa, porque eu não tenho uma grande vida. Mas, e que livre de nós? Ele é livre, americano trabalha, franceses trabalham, e irmãs, o resto da arquiteto, com todo respeito, muito bom? Então, ora, quando eu falo? Eu não tenho casas. Uma pessoa comprava a casa de Simão Sabrosa na Porto do Mar, quando eu comprava, eu morava na zona de uma montanha que eu trouxe, eu não sei que tinha R$ 350 mil e compravou um apartamento. Eu não tenho que lembrar, a minha casa, eu não vou dar aqui em dia. Não, mas levou um departamento. O Preparado é direitório há 15 anos. Minha eu economistela já na casa, o passeia assim que continuou a processar que ele percebeu, é no popular, deu gosto. corra. Ele acabou direitório, eles falaram muitas... ワosirão batiz überlonga. Eu achei o secretário sobre tudo, o que é que o店ingo behavi Presente de João, é uma diretoria... É que o tema dohol é, eles véi, isso aconteceu muito, isso acontece. O que é isso? Mas todos eles não se preparam na janela da perseguição, em que todos os advogos são, eles se apresentam em carrosso. Então eles se preparam. Obama, o termo dela, o IPA é um pouco de trabalho. L, M... Eu falo com o homem. O homem dizem que ele faz em torno de guerra. E o mundo está fazendo, com a morte. Eu sofrompava os matos, Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado, senhoras e senhores. Obrigado. 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 Às vezes nós temos que ouvir aquilo que está por detrás, aquilo que as pessoas dizem. É quando se diz, eu tenho a intenção, posso até ter a intenção, de manter o primeiro ministro. O que está por detrás é, também posso não querer manter. O problema é que não é competência do presidente da República decidir se mantém ou se não mantém o primeiro ministro. Isso é competência do povo quando votou no dia 10 de março de 2019. Estabeleceu uma maioria na Assembleia Nacional Popular e é na casa do povo que deve haver os debates fundamentais para decidir que ele tem maioria para governar. A questão da revisão constitucional. O meu candidato diz, eu não tenho intenção de rever a constitucional. O que está por trás é, mas se entretanto quisesse fazer a revisão, não. E o presidente da República, no regime civil, não tem direito de iniciativa sobre a revisão da constituição. Isto é uma competência da Assembleia Nacional. E, Bernardo, não basta dizer, é muito bem. Dizer, eu estou pronto a respeitar a constituição. É preciso conhecer a constituição. É preciso entrar dentro do espírito da constituição. E é mais do que evidente que o meu colega tem algumas dificuldades a esse péssimo. Obrigado. 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 Não. Por isso no presidencial, ou nas eleições presidenciais. Mas não é nenhum sistema, senhor. Agora, para saber, comar. E a mesma lugar, como a dona Papena com isso? Como a dona Papena com isso? É o momento assim como a dona Sena, por exemplo, na Guiné-Colabé. Ou na Sena, já que o presidente é discutido. Não, agora é que essa campanha se mostra a gente entender. E outra coisa. Você vê como a volta era um governo coxo, um pagamento coxo. Que a maioria, dia que o presidente da CUN, E apoia o sentido público, é fazer outra avaliação. Não apoia o Partido de mim que somos preso. Porque, segundo momento, a gente tem problema no Partido. E na tem voz, a gente não é contra você. A gente não tem voz contra você. O que a gente não é próprio. E nessa soma, a gente diz, A gente não faz o governo de Rio. Que a gente vai. Como a gente já faz o governo de Rio. A gente vai. A gente vai para o governo de Rio, Que a gente vai pra gente, Que a gente vai pegar depois. Que a gente vai pegar depois. E um problema que... Achaeus diz que o que se faz é que vários nos primeiros ministros possam citar às páscoas evidências. E o que se faz é que estamos fazendo é que a gente tem informações e que a gente tem informações. E o que aconteceu é que a gente está fazendo e que a gente tem informações e que a gente tem informações. E o que a gente tem informações. Como a gente não pode contratar, a gente tem conhecido. Não, porque ficou muito bem claro. Como nenhum deles, eu consegui amarrar a cidade. Porque é tudo na frente, não é que tem mais ação. Isso é uma cara, agora, é o mesmo que a população. O Mancate não comprou isso com ninguém. O Mancate não comprou isso com ninguém. É falar com a pandemia. Fica claro, o que é o governo, o que é o governo? Amigo, amigo, amigo. Amigo, amigo, amigo. Amigo, amigo, amigo. Eu já começamos a fazer a minha vida, 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 agora, a minha vida, a minha vida, Obrigado. 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 Eu não sei como o cara tinha tudo, o dinheiro que tinha, não. Será que é o domingo, será que é o domingo? Isso não é culpa. O governo e a uma nação não mandaram a ser doente. Eu não sei o que vai ser. Não, não é ninguém. Mas ele falou. Essa é uma coisa para o homem. Desde o início, o que foi que não é casa, vim a mim, não se mostrar, porque não dá para ter a nação, porque ele não. Ou que vim a casa. Mas aquela cara se deve ocular, se não ninguém se mostrar, tem nenhuma maneira de procurar, mas eles não precisam se tornar o início. Será que é o domingo que ele está com os fundos? Tem uma parte de fronteira do Estado. É? É, não é? Tem uma parte de trabalho, tem uma parte de trabalho do Estado. Tem uma parte de trabalho da República. Isso está. Não, não tem que ajustes, não, não tem que ajustes, não. Não, não tem que ajustes, não. Tem uma parte de trabalho, não tem que ajustes, não. Não tem que ajustes, não. O senhor candidato ainda tem alguns minutos. Eu podia ainda fazer uso para que não se querem ao lado bem, mas esperamos que... Não, não. A questão da minha cidade é uma cidade de saúde. Obrigado. 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 Não, não, não. O Ministério do Ministério da Turma e da Direção, a atenção que vai ter cumprido para que a orientação do Governo, não é? Não, 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 não é? Vamos atingir a política externa, o postulamento faz falar disso. O senhor candidato ainda tinha dois minutos para falar sobre a questão humanidade, mas entretanto pode fazer muito nesse tempo postulamento. Então, agora... Na teoria, na nossa imigração de concreto, a comandante aqui está para vender o mundo, por mim, falando do mundo. Com isso, só como a trama está a ser, hoje, agora, se vocês estão bem contando o quê? Para os possíveis, porque agora, o candidato, o que é 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 que terminaria com a imunidade, a necessidade de uma função chamada, por parte do que o nosso chefe está bem ajudado, as pessoas, a mais grande, ou sim, a presidência da Eu vou deixar bem claro que eu não tenho uma agenda de imunização ou de declaração dos chefes de Estado da Comunidade de Conferência. Eu penso que há uma agenda nacional da reforma do setor de defesa de segurança e, em função dessa reforma e dos perfis que serão avaliados, que essa questão será colocada a seu tempo e as estruturas consequentes que dão a opinião para esse efeito. Permita, simplesmente, mencionar-lhe umas coisas que o meu colega fez, a criouca. A minha intenção de ver com a OSCE na Força Armada, enquanto não me abastece, maior terror que tenha. E imaginamos, no outro dia, terei um comandante em chefe de Forças Armadas, que tenha um título no Brasil Cibarraia. Então, é. Não podemos dizer, o capitaneado, para um comandante em chefe de Forças Armadas, que se título no Brasil Cibarraia. Para o palácio, eu tenho que ter uma dica firma greve, de Forças Armadas, para vermos, que nós não terão oportunidade de descobrir o desclassismo. Essa história que eu falar, ligação às forças armadas, é importante para o nicho Obrigado. 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 e a resposta foi sempre muito clara e muito concluída. E militares e dignitas, recebi com a domingos que não esperava, enquanto comandante e chefe de força de trabalho, dignidade na volta a serviço militar, condição de vida na sede de frente, e hora de uma própria de clareza e transparência dos procedimentos que há observado, e que pensam que precisam de uma coisa que tem no Brasil. Tenho um exemplo ligado na reforma constitucional, sendo um recadinho das forças armadas, até também das atribuições constitucionais do Presidente da República, e minhá-los, um grande problema da reforma, que é a sua proposta do governo. Então, alguns termos para cá, não são raras as vozes candidatas, que o que aquele de o povo eu está publico, te come, não me dar a proposta. Eu devor que um candidato que o governo, o que vem do governo, ou não, o que o governo Jalar da República, ou você não é isso? Muito obrigado. 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 Obrigado. Muito 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 obrigado.